Música Quem gosta de ganhar presente dá um grito! O agente da comunidade esteve no domingo, dia 28 de fevereiro, na Escola Municipal Governador Chagas Rodrigues, no bairro Parque Brasil, em Teresina, e fez uma festa para a comunidade. O agente da comunidade é um trabalho social da Universal que tem abraçado as pessoas por onde passa. E hoje o agente da comunidade abraça essas pessoas do Parque Brasil, do Trindade, para beneficiar essas pessoas que às vezes faltam condições para elas, de um atendimento médico, jurídico, psicólogo, falta para elas um atendimento odontológico. E o agente da comunidade tem chegado até essas pessoas para beneficiar elas de uma forma muito grande e especial. Música Alegria, diversão e sorteio de brindes para a comunidade. Por lá passaram cerca de 3 mil pessoas. As pessoas do Parque Brasil, do Trindade, saíram daqui hoje beneficiadas com vários brindes que foram sorteados. Bicicletas, fogões, celulares, liquidificadores, chapinha, prancha, foi sorteado ventiladores, sorteado jogo de prato, camisas de time, bolas de futebol. Então foram vários brindes que entraram nesse sorteio para beneficiar toda essa população carente. O Parque Brasil é um bairro carente da Zona Norte de Teresina, com cerca de 8.500 habitantes, que receberam o evento com muita satisfação. É muito importante para nós, muito, muito mesmo. Porque nós merecemos, né? Uma comunidade é bem carente e precisa. Carente de tudo. Satisfação para quem recebe e para quem faz a ação voluntária. O acondicionamento está muito bom. Vi que todas as frutas estão protegidas. A higiene também, ótimo. O ambiente está climatizado. Então, além de participar com muita alegria, porque é um trabalho que a gente participa por amor, eu fiquei muito feliz também, porque vi a qualidade do serviço. Pude participar dessa qualidade também. Para mim é um grande prazer estar aqui. Primeiro porque não tem sentido, né? Eu ficar na faculdade, aprender. Aqui eu estou passando meu aprendizado. E aqui também a gente está distribuindo cerca de mil kits para essa população, aqui para essa região, porque até muitas delas não têm uma escova, ou têm até uma escova para a família, ou não usam fio dental. E a gente está dando dicas de como, de uma maneira mais fácil, até de usar esse fio dental, que é com a sacolinha, higienizando. O intuito desse projeto, da gente estar aqui falando, é a prevenção. A gente está fazendo acompanhamento jurídico, tirando todo tipo de dúvida, dizendo para a pessoa quais são os documentos já pertinentes que ela pode estar ingressando em juízo com a ação, tirando dúvidas de processo que já estão em curso, e tirando todo tipo de dúvida pertinente a isso. Hoje, na gente da comunidade, a gente está oferecendo o serviço de coleta de informação para a retirada da carteira de trabalho. O cidadão pode vir aqui, ele vai ser recolhido toda a documentação dele. Após essa coleta de informação que é colocada no sistema, o sistema é levado lá para o Cine, para a central do Cine. Ele vai ser todo recolhido para a central, na internet, e aí vai ser emitido. Dentro de 15 dias, a pessoa pode ir lá no Cine, no centro de Terezinha, buscar a carteira de trabalho dela. Olhando de uma forma geral, o que esse evento significa para a senhora? Significa muitas coisas, porque a gente indo para o centro, precisa sair de madrugada, e às vezes chega lá e não tem vaga ainda, e também precisa agendar, e fica muito difícil para a gente. Aí facilita para a gente, porque a gente vai só receber lá. A Universal está sempre realizando eventos sociais por vários bairros carentes de Terezinha, como na Vila Irmã Dulce e na região do Grande Dirceu. E assim, oferecendo serviços sociais gratuitos à comunidade, esse projeto conquista a população por onde passa, e segue firme até o próximo evento em algum bairro de Terezinha. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.